Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, sei lá, eu tô com a boca seca, cara. Pera aí. Passar minha manteiga de cacau aqui. Pra dar uma engraxada no beiço, né? Que eu fui dar um oi pra vocês agora, dar um sorriso mais largo. E eu consegui dar dois cortes aqui, dois rachados, ó. Parece que eu acabei de comer carne de porco, né? Ficou até lustroso o beiço. Ai, Senhor Jesus! Gente, eu tô com uma preguiça hoje, mas uma preguiça, uma preguiça... Que até tarde na gandaia, na rua com meus amigos ontem... Pra acordar hoje foi uma tristeza, ó. Ó, abriu o zóio, macetei a cabeça na guarda da cama pra poder reiniciar o Windows. Daí levantei a fazer vídeo com vocês, tô até em pijama ainda. Ai, Senhor! Mas o importante é estar junto, né, fubá do céu? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na preguiça, na esperteza. Tô aqui, fubá, pra abrir as coisas da caixa postal. Ai, pelo menos é uma coisa gostosa de fazer, né? Apesar que todos os vídeos gostosos não tem vídeo, não tem vídeo... Que eu passo pão de abumação por causa do seis. Mas eu tô aqui, fubá. O importante é estar aqui. Tome aí, jururu, mas, ó... O lábio, querida, tá hidratado. Gente, antes de começar a abrir as coisas aqui da caixa postal, então... Se inscreve no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar logo de feliz. Vocês acreditam que tá fartando gente pra se inscrever? Tem gente que tá assistindo aí, não tá inscrito. Não é nem justo um negócio desse. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá, abrir as caixas. Essa daqui, fubá, quem mandou foi a Jéssica. Lá de Votorantim, São Paulo. Votorantim, é uma cidade perto de Sorocaba, fubá. Que eu morava em Sorocaba, vocês sabem, né? É forrado de capivara lá. Teve uma vez que deu até surto de carrapato estrela naquela cidade. Por que será que o nome é carrapato estrela, né? O carrapato nem parece uma estrela. Vamos ver aqui o que ela mandou. Vai ter um monte de capivara lá, fubá. A turma não sabe se cria cachorro ou cria capivara. Pera lá. Nossa, tá bem embruiado. Sabe o que parece esses embrui assim? Quando tá todo amarrado? Pamonha. Vamos ver aqui. O que que veio? Ai, senhor. Vai tá... Tá que tá. Bom, a primeira embalagem já saiu. Agora a segunda. Pera aí, fubá. Ai, meu Deus. O que que será, não? Vamos abrir a porta da esperança. Tomar uma sacolinha, fubá. Calma aí. Ai, já sei o que que é, fubá. Tá escrito aqui. Calma, eu já leio aí pra vocês. Ai, meu Deus. Ai, que bonitinho, fubá. Olha lá, ó. Daí tá aqui no... Como que fala? No bilhetinho. Oi, fubá. Te mandei o peladinho que eu fiz. Tenho 31 anos. Amo seus vídeos. Olha lá que belezinho o peladinho, fubá. É um fantasma, né? O dia que a assombração vinha de noite aqui em casa, que ela for assombrar. Aí, ó, ela fala, não, já tem gente aqui. Tá lá o peladinho. Vou deixar a guarda da minha cama pra me proteger. Minha cama não tem guarda, né? Ai, que belezinha, fubá do céu. A Jéssica é uma artista, né? Já vou colocar junto com a minha turma da Mônica ali. Essa mãe bateu os olhos e falou, o que que é isso? Ela entrou-se do cemitério. É um peladinho. Lembra daquela música? Fui no cemitério. Tério, tério, tério. Era meia-noite. Noite, noite, noite. Viu uma caveira. Vera, vera, vera. Era vagabunda. Puda, puda, puda. Se vocês lembram dessa música, fubá, um beijo pro Azilo que vocês vivem. Jéssica, um beijo pra você também aí, querida. Muito obrigado pelo penadinho. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar aqui junto comigo. Deus abençoe. O próximo, fubá, é da Marilanda de São Paulo. São Paulo. Nossa, fubá. Vamos ver aqui o que a Marilanda mandou. Espera aí. Espera lá. Vamos abrir aqui. Ai, senhor. Vou voltar a dormir? Vocês não estão também? Devia ter feito esse vídeo e abrindo as coisas lá na cama mesmo. Já deitava, já dormia, já rogava, já sonhava. Estava nem vendo mais nada. Espera aí. Ai, fubá, lá. Esse aqui é pra janete. Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar aqui. Eu já abro. Espera aí. Esse aqui é pra mãe. Vamos ver aqui o que foi mandado pra mãe, fubá. Vou abrir o lacinho. Vou abrir porque eu sei que vocês são tudo curiosos. Espera lá. Ai, senhor. O que será? Ai, que chique, fubá. Uma morcinha lá. Fubá, a mãe vai adorar. Vai se colocar debaixo de sovaca, assim, ó. Isso aí. Pra rua pra comprar as coisas. Obrigado. Esse aqui é pra boneca do Pantera, diz que. Vamos ver o que que é, fubá. Espera lá. Puxar o laço aqui. Ai, meu Deus. Ai, que belezinha lá, ó. Ai, o cachorrinho de topete aqui. Topetes, bifinho. Isso aqui é sabor de galinha caipira, fubá. E esse aqui é bifinho sabor de churrasco. Ela vai se sentir a última cadela do pet shop, né? Esse aqui é pra mim, fubá. Tá escrito aqui. Esse é pra meu netinho querido. Vamos ver aqui. Adorei esse chamado netinho. Meu Deus do céu, fubá. Ai. É uma carteira. Olha o que que veio aqui. 200 reais, gente. Não precisava. Precisava sim. Como que não precisava? 200 reais. Você nunca nem pegou essa nota na mão? Ai, gente do céu. É um lobo-guará, né? Ai, que finíssimo, fubá. Tô me sentindo com esse lobo-guará. Já vou colocar dentro da minha carteira aqui, ó. Olha lá. Hum. Como estamos, ó. Me senti filho do Silvio Santos, querido. Um fubá pra vané. Que os dias eu vou estar na televisão rodando o peão. Ou na esquina rodando a bolsinha, né? Quem dá? Mentira, gente. Bom, vamos ver aqui o que que ela mandou. Esse é pra janete. Vamos ver o que que é, fubá. Ai, senhor. Pera aí. Ai, meu Deus. Esse aqui tá demorando pra abrir. Ai, fubá. Do céu, uma lingerie. Eu tô pensando como que eu vou fazer vídeo experimentando essas coisas. Não sei, mas eu vou fazer. Vocês aguardem. Eu vou dar um jeito de esconder o vasilhame pra poder experimentar essas coisas pra vocês. Olha que lingerie finíssima, fubá do céu. É essa aqui, ó. Tá vendo? Ah, vou ter que abrir. Deixa eu ver aqui. Mas, gente. Ai, veio uma calcinha. Calcinha? Veio só o fio da calcinha, né? Nossa senhora. Um fio desse apertado é bom que afina a voz. Ai, que bonita, fubá do céu. Hum. Olha que chique. Imagine. Eu correndo da polícia com uma dessa. Se a polícia me pegar, eu tenho certeza. Que pelo menos três tapas a mais na cara eu levo. Ai, meu Deus. Ai, adorei, fubá. Nossa. Não sei nem que lado que é a frente, que lado que é o... Mas adorei. Barilanda. Um beijo, viu? Muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Obrigado pela lingerie. Ai, gente do céu. Eu vou ter que experimentar essas lingerie pra vocês. Não sei como eu vou fazer, irmão. Eu vou fazer. Deus abençoe, viu? O próximo, fubá, é daqui. Ele é da Claudete. É de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a Claudete mandou aqui. Nessa caixa dourada. Calma lá, fubá. Eu sei que vocês estão tudo roendo a unha de curiosidade. Mas calma. Tá quase. Ai, meu Deus. Tá quase. Olha que caixa bonita. As cores dos bichos. Bom, abril. Eu vou deixar vocês verem primeiro aqui. O que será que é, fubá? Nossa de as coisas. Pera aí. Ai, que chique, ó. Essa é para o Eder. Nossa amiga Fátima Bernardes. Ai, gente. Ele vai ficar louco de feliz. De verdade. Vai ficar louco de feliz mesmo. Eu não posso abrir vocês aqui porque é dele, né? Mas persegue lá no Instagram que ele vai abrir nos stories dele. Daí vocês veem o que a Fátima ganhou. É a herança do William Bonner, né, querida? Vou até mandar aqui a foto pra ele. Eder, olha que legal. Mandaram um presente pra você. Aqui no vídeo de abrindo as coisas. No final de semana, se a gente se vê, eu te entrego, tá bom? Beijo. Vamos ver o que ele vai responder, que agora ele tá trabalhando. Daí, fubá, veio uma cartinha. Vamos ler a cartinha aqui. Terra de areia, 9 de setembro de 2022. Fubá do céu. Quando eu vi isso, fiquei perplexa. Por isso que o pobre faz gambiarra com suas havaianas. Porque agora a dona havaiana é só para a Isadora Regina e para o fubá. Não resisti em mandar para ti. Fubá e havaianas combinam. Um abraço carinhoso, Claudete. Eu combino com a havaiana, sim, porque desde criança, a mãe já pegava a havaiana e me tatuava a havaiana no meu corpo inteiro. Camonheca, pais. Ai, gente, você é o mais apanhei de havaiana na minha vida que vocês não imaginam. Eu fui educado na havaiana, querida. Daí ela mandou aqui, ó. Esse par de havaiana, finíssimo, cor de verde de limão. Para mim usar, que vocês que me acompanham lá no Instagram, vocês que me perseguem, viram. Que arrebentou minha havaiana essa semana, né? E não foi nem aqui, ó. Na tala. Foi aqui na parte de trás. Porque aqui no cabreço da havaiana está preso lá com o negócio SOS chinelo. Daí ela mandou isso aqui também. O que será? Mais havaiana? Ai, fubá. Ai, que havaiana diferente. É um sapatinho da havaiana. Eu não sabia que existia. Mas, gente. Um sapato da havaiana. Eu tô muito atrasado, né? Quando eu sabia que existia. Olha lá. Quem nunca apanhou de sapato na vida? Agora é a chance, querida. Ai, que chique. Com o que que usa sapato da havaiana? Ai, vou ter que pesquisar. Não sei com o que que usa. Olha lá, que bonitinho. Meu Deus, como estamos. Mandou também, fubá. Essa borsinha da havaiana, ó. Vou colocar aqui. Coloca a borsinha aqui. Põe melangerie. Visto o sapato da havaiana, ó, querida. Vai batalhar pra rua. Arrar pra perna antes, né? Porque senão vai pra esquina só pra pegar pior e purgui carrapato. E vem mais isso aqui, fubá. Vamos ver o que que é. Nossa, fubá, quanta coisa. O que será que é isso? Pera lá. Pera aí, tem uma borsinha. Vamos abrir aqui. Quanta borsinha, né? Ai, que finíssimo, fubá. Um óculos da havaiana. Meu Deus. Gente, ó lá. Pra não falar que é mentira. Eu não sabia que existia óculos da havaiana. Ai, que delícia. Vocês gostaram? Marronzinho, fubá. Eu tava tão querendo um óculos marronzinho. Eu fui lá pra Itapé, vocês viram. Acabei comprando um tudo colorido. Mas olha esse. Tô a cara do Chico Xavier, querida. Só psicografar. Ai, adorei. Mas olha, óculos da havaiana. Hoje em dia, você apanha com chinelo. Você apanha com sapato. Você apanha com borsinha. Você apanha até com óculos. Não seja por isso que você não vai educar seu filho. A havaiana te ajuda, querida. Ai, credo. Vai que a havaiana me processa por causa disso. Claudete. Um beijo no seu coração. Obrigado, viu? Pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Muito obrigado por estar aqui junto comigo, viu? Deus abençoe. Gente, esses são os vídeos de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Adorei o carinho dos seis. Adorei os presentes. Meu maior presente é ter aqui assistindo comigo. Principalmente quem assiste até agora. Que são os fiéis, né, Fubá? Que é até a hora que eu desligo essa câmera. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês, viu? Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos para vocês. Vocês podem dar uma fuçada. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Sempre, sempre. Você pode estar morrendo de preguiça que nem eu. Mas vá com fé, vá com perseverança. Tchau. Até o próximo vídeo.